O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. A incidência de cavalos soltos em via pública vem aumentando cada vez mais nos bairros da cidade. Moradores do bairro Balneário Rebelo relataram a nossa reportagem que é comum encontrarem cavalos soltos nas ruas do bairro. Segundo moradores, estes cavalos muitas vezes são postos em terrenos baldios do bairro e ficam neste local muitas vezes por um ou dois dias sem água e sem comida, o que, segundo eles, faz com que os animais se soltem e saiam pelas ruas da cidade. Uma moradora do bairro relatou que um de seus filhos quase foi ferido por um desses animais. A Secretaria de Meio Ambiente do município dispõe de um serviço de recolhimento de animais de grande porte, como cavalos, por exemplo. O cidadão que passar por este tipo de situação pode acionar a Secretaria de Meio Ambiente através do telefone 3672-5205, na qual a Secretaria tomará as devidas providências. Caso um animal desse seja recolhido, o proprietário terá de pagar uma multa para reaver seu animal.